Alô, minha galerinha do meu canal, aqui é Jô Massa Ai, paiinho, ai, pai, para E hoje fica mais um vídeo no meu canal Lembrando que tá chegando, próximo sábado Tem, sabe o que? Tem, oh, 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 oh Tem, farra do noel Atrações, atra, 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 atrações Bruno Fagundi Matãozinho Ô, bebê, gosto mais de você que você de mim Que você de mim Ô, bebê, é tudo diferente Você do norte, ano sul O céu cinza, o outro azul Mas saudades, dói igual Dói em São Paulo, dói em Natal O fenômeno de Toritama e região Mateusinho E tem ele E tem ele D-gê-du-b D-gê-duan Pá, 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 pá Péreta vai, vai Péreta vai, vai, vai Péreta vem, vem, vem Pereca vai, vai Péreta vai, vai Péreta vem, vem Tem ele de jeito do, tem Bruno Fagundi, tem Matãozinho, e tem ele de jeito do, ingressos, na farmácia, mas rainha, agronização, ele, Jô, loucura, ai pai, para, ele, Jô, loucura, Jô, abuqueque, e ele, o Beto, vai ser bom demais, Júnior, tem, 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 tem Bruno Fagundi, tem, tem Matãozinho, tem, tem DJ Dudu, para fazer a festa, agronização, RK Ventros, Jô, loucura, e o Beto, tamo junto, é, 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 nesse sábado, tá chegando a hora, vai ser bom demais, Toda galera, do The Roça VIP, vai estar bacana pra vocês, viu, é, nois, pai, é isso, quero mandar um abraço, pra toda galera, do grupo The Roça VIP, e, do grupo The Roça VIP, e, tá, toda galerinha, que assiste o teu canal, é, tá chegando, viu, tá chegando, tamo junto, Tamo, dá um louco, pra psicóloga, da gente, é, é isso, é sábado, Bruno Fagundi, DJ Dudu, e Matãozinho, abração, para o perdão dessa comunidade, tamo junto, é isso, fica com Deus, é isso, abraço, Jô, loucura, é, nois, porra, uh!